Vamos continuar nossa jornada pela Europa? Explore mais destinos fascinantes e repletos de história. Se você achou que já tinha visto tudo, prepare-se para se surpreender ainda mais com as maravilhas que esse continente tem a oferecer. Então, pegue sua mochila e vamos nos preparar para mais uma viagem juntos. Bem-vindo à Rota Inexplorada. Lisboa, a vibrante capital portuguesa, é um destino que cativa os viajantes com sua rica história, arquitetura deslumbrante e uma atmosfera encantadora à beira do rio Tejo, ao longo da costa atlântica. Ao explorar esta cidade cosmopolita, é impossível não ir ver os vestígios de sua era de exploração marítima nos séculos XV, XVI e XVII. Uma visita obrigatória é a Torre de Belém, uma fortaleza do século XVI que se ergue na margem norte do Tejo. Este ícone histórico oferece uma visão da herança marítima de Portugal e proporciona vistas do rio e da cidade. Para uma perspectiva panorâmica de Lisboa e suas ruas históricas, dirija-se ao castelo de São Jorge, construída no topo de uma colina pelos mouros. E quando se trata de saborear a culinária local, não deixe de provar os deliciosos pastéis de nata ou pastéis de Belém, uma iguaria portuguesa de dar água na boca. Para uma experiência gastronômica autêntica, explore os mercados locais e delicie-se com pratos tradicionais como bacalhau, abras ou sardinhas grelhadas. Em relação à melhor época para visitar Lisboa, os meses de primavera, abril a junho, e outono, setembro a outubro, oferecem clima a menos e menos turistas, permitindo que você aproveite ao máximo sua experiência na cidade. Seguimos para Atenas, a capital da Grécia, uma cidade habitada desde o século V antes de Cristo. Foi aqui que o conceito de democracia foi concebido, e muitos dos marcos mais emblemáticos da cidade estão concentrados em seu centro histórico, especialmente ao redor da majestosa Acrópole. Um dos pontos turísticos mais impressionantes é o Partenum, um templo dedicado à deusa Atena, que domina o topo da Acrópole e oferece vistas da cidade. Ao explorar este local, você será transportado de volta à antiga Grécia e ficará maravilhado com o esplendor arquitetônico deste monumento icônico. Outro destaque é o Templo de Zeus, uma impressionante estrutura dedicada ao rei dos deuses, cujas colunas impressionam os visitantes com sua grandiosidade. Além disso, o Teatro de Dionísio, onde foram apresentadas as obras dos famosos dramaturgos gregos como Sófocles e Eurípides, oferece uma visão da história do teatro na Grécia Antiga. Localizada no sudoeste do país Montenegro, a Baía de Cotorra é um tesouro escondido do mar Adriático que oferece belas paisagens. Rodeada por montanhas, esta baía é verdadeiramente exótica, com vilarejos aninhados entre as falésias e águas cristalinas que refletem um tom de azul. As cidades medievais que pontilham as margens da baía são históricos, com suas ruas de paralelepípedos, igrejas ornamentadas e praças charmosas. Os visitantes são atraídos não apenas pela beleza natural da paisagem, mas também pela rica herança cultural, que se manifesta nas muitas igrejas ortodoxas e cristãs que adornam as aldeias ao redor da baía. Para os amantes da natureza, a Baía de Cotorra oferece uma infinidade de atividades ao ar livre, como caminhadas nas trilhas panorâmicas pelas montanhas e passeios de barco para explorar os recantos mais remotos da baía. E não se esqueça de saborear a deliciosa culinária local, que combina influências mediterrâneas com sabores tradicionais montenegrinos. Próxima parada é em Amsterdã, que é a capital da Holanda, caracterizada por seus diferentes canais sinuosos, cercados por casas altas e estreitas que formam uma atmosfera encantadora. Um dos pontos mais simbólicos da cidade é a Casa de Anne Frank, onde ela escreveu seu famoso diário durante a Segunda Guerra Mundial. Visitar este local histórico é uma experiência que nos conecta profundamente com a história e o espírito resiliente da cidade. Conhecida como a Veneza do Norte, Amsterdã também é um paraíso para os amantes da arte. O Museu Nacional é uma parada obrigatória para quem deseja apreciar algumas das maiores obras-primas europeias, enquanto a Casa de Rembrandt e o moderno Museu Van Gogh oferecem uma visão única do legado artístico holandês. Além das maravilhas culturais, Amsterdã é famosa por sua cerveja. Uma pausa nos passeios turísticos, para desfrutar de uma cerveja holandesa na cervejaria Heineken, é uma experiência autêntica e refrescante. Veneza, a cidade dos sonhos para os românticos, fica na Itália. Navegar pelo grande canal a bordo de uma gôndola, enquanto um gondoleiro canta canções de amor italianas, é apenas o começo da sua jornada por esta cidade mágica. Ao desembarcar, você será recebido pela Praça de São Marcos, o coração de Veneza e é uma das praças mais famosas do mundo. Aqui, tem o Palácio do Cal que é testemunha silenciosa dos antigos segredos e intrigas da República de Veneza. A Basílica de São Marcos, com suas cúpulas ornamentadas, oferece vistas da cidade a partir de sua torre. Mas Veneza é muito mais do que apenas sua praça principal. A cidade é um labirinto de ruas estreitas e canais serpenteantes, pontilhados por pontes antigas que atravessam as águas cristalinas. Cada esquina revela uma nova surpresa, desde os seus restaurantes até as diferentes praças onde os locais se reúnem. Vamos agora para Monte Carlo, um oásis de brilho e glamour à beira do Mediterrâneo. É um destino que cativa os corações dos amantes do luxo e da sofisticação. Como a joia da coroa do pequeno estado de Mônaco, esta cidade encanta com sua aura de elegância e exclusividade. Ao desembarcar em Monte Carlo, você será envolvido pela atmosfera e diversificada das suas ruas. Desde os cassinos até as corridas de carros, cada aspecto desta cidade exala grandeza e estilo. Monte Carlo é verdadeiramente um destino único, seja explorando as lojas de grife ao longo da Avenida das Belas Artes, ou simplesmente desfrutando de um jantar requintado em um dos restaurantes estrelados. Esta cidade promete uma experiência inesquecível. A melhor época para visitar Monte Carlo é durante os meses mais quentes, de maio a setembro, quando o sol brilha intensamente sobre suas ruas de paralelepípedos, e o mar convida a um mergulho refrescante. A Lhambra, na Espanha, é um complexo palácio-fortaleza situado em Granada, na região da Andaluzia, tem início no século IX, quando era apenas uma modesta fortaleza construída sobre ruínas romanas. Hoje, a Lhambra se tornou um marco histórico. Para os amantes de história e arquitetura, explorar esse local é fascinante. Ao visitar a Lhambra, é imperdível contemplar a riqueza arquitetônica dos palácios, destacando-se a incrível fusão de estilos islâmico e cristão ao longo dos séculos. Os detalhes entrelaçados, os pátios ornamentados e os jardins que proporcionam uma imersão na cultura e na arte da época, são perfeitos para relaxar e apreciar a beleza natural ao redor. É uma experiência revigorante. Quanto à culinária, Granada é conhecida por sua deliciosa gastronomia, especialmente pela variedade de tapas disponíveis nos bares locais. Experimentar pratos tradicionais, como a tortilha espanhola, o presunto ibérico e os croquetes, é uma maneira deliciosa da cultura local. Florença, na Itália, é considerada o berço do Renascimento, devido ao seu papel fundamental no florescimento das artes, ciências e humanidades durante o século XV. Foi um centro de intelectualidade e criatividade, onde artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Bocelli desenvolveram suas obras-primas revolucionárias. A cidade também foi palco de importantes avanços nas áreas da arquitetura, filosofia, literatura e política, promovendo uma atmosfera de inovação e renovação cultural. Seus patronos, como a família Médici, apoiaram e incentivaram o desenvolvimento artístico, contribuindo para a disseminação das ideias renascentistas por toda a Europa. Sua importância histórica e artística é inegável e pode ser testemunhada em cada esquina desta cidade encantadora. Ao explorar Florença, é como se estivéssemos caminhando por um museu a céu aberto. A Galeria Uffizi é um verdadeiro tesouro. A sensação de estar diante dessas obras-primas é simplesmente indescritível e é uma experiência que fica gravada na memória para sempre. E é claro, não podemos esquecer o lado gastronômico de Florença. Experimentar um gelato italiano enquanto passeia pela charmosa Ponte Vecchio é de lei. Além disso, explorar os mercados locais e provar os pratos típicos da culinária toscana é uma experiência que não se pode perder. Esses destinos são a continuação da nossa viagem pelo continente europeu. Deixe o seu like e se inscreva se você gostou desse roteiro. Compartilhe com seus amigos e familiares e quero saber qual desses destinos despertou mais o seu interesse ou se você já teve a oportunidade de vivenciar algum deles. Fiquem ligados para mais aventuras e até o próximo destino!